Acel, reconheça! Claim para o rei! Posso oferecer assistência? Seus instruções? Saffari Como eu posso ajudar? Você me chamou? Seus instruções? Minha promessa é necessária! Uma vitória nobre! Eu serve o rei! Acel, reconheça! Acel, reconheça! Acel, reconheça! Desce aí, parça! Tem algum momento eu chego Eu tenho sorte que o Axiote tem uma porrada de movimento e campanha Acel, reconheça! Não precisa andar muito, né? O mínimo! Aqui está melhorando Aqui também Aqui Pode morar daqui Picos titânicos Ô Matheus, mas tirar A visual da árvore Não adianta em nada, cara Tira no... O que o Zang falou é poder destruir O cenário destruído O cenário destruído Acel, reconheça! O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? Como é que tá o recrutamento aqui? Próximo turno você termina de recrutar as mesmas espadachins, dá pra deixar puxando outros, bem que só precisa de 4 Cadê? 4 guarda-feiras, 2 dragões, 2 servos, 4 guarda-marinha e 2 skycuter Skycuter pelo global é quanto? 1600 Tá Piran, proteja-me Deixa eu botar o nome também pra não esquecer Cadê? 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 A pessoa que mandou esse nome aqui foi muito criativa, ela mandou a Lariello Muito criativa A Lariello Olá meus amiguinhos Posso confederar com vocês? Eu tô com um negócio de confederação aí? Não Hum É, sei lá Vai lá Vai lá Os afogados foram pra cidade deles agora Oxfote tá chegando Agora eu vou conseguir pelo menos pegar essa cidade deles e... sei lá Vai lá fazer alguma coisa Ai, parte de guardaria contra Hagraef E... voltei É, Hagraef já não limpou eles Não, tava com o Nagarond No começo da campanha de Hagraef ela tem a opção de se manter independente ou entregar a cidade pro Malekith Normalmente entrega Olha pra onde que foi o Belacor Olha pra onde que foi o Belacor A Terra? Hum hum Caralho, ele foi longe ainda, hein Ah cara, eu não aguento mais Agora você faz o seguinte então, ele manda um exército pra pegar aquela cidade dele ali que tá na Bretonnia E aí ele vai correr pra se matar na sua cidade mais próxima No caso é aquela Amau ali Aí você vai seguindo com o outro até lá Ahn Derrote o Sr. Erste Deserto Os caras não vão nunca sair dali? Eles estão lá na Depois do Deserto? O que, Matheus? O que, Matheus? Lady of the Phoenix Court The sea brings death The sea brings death Tá fazendo emboscada aqui com Mas da mundi enquanto isso Mas da mundi enquanto isso Ah, o malo sim, ele vai tá lá no Do outro lado Oxiotil, sabe o que você vai fazer né parça Já conseguiu tocar a cidade inteira, eu achei Não, não consigo O mestre da mágica Homem-Larel Alariel 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 Príncipe. O que é que dá pra fazer em Skag? Aumentar a renda daqui. Tá, o que seu útil foi? Roguel. Quem que eu vou mandar pegar aquela cidade? Cadê? Lagui. Vou mandar você vir pra cá. Cara, essa cidade não é... Não é... Ela não é do mar, Ela não é do mar. Não, não é. Então, venha pra cá. Não... Sim, vou mandar o outro. Eu sei que você vai me xingar. Não, vamos segurar. Não, não se segure. Sabe o que eu acho? Isso vai dar ruim? É... Porque você vai mandar os dois pra atacar ele, enquanto ele tá encontrando o outro em Nagini ali. Não, eu vou com o outro pra Nagini. Porque eu tava mais perto. É... É porque daí eu já vou defender a cidade, porque senão ele ia destruir a minha cidade, entendeu? Será que eu já alcançava? Alcançava? O cara é o demônio andando, correndo, voando. Aí vem o demônio, de fato. Então... Demônios voam, tchau, tchau. Eu não tenho mais... Tá, tem o segundo... A segunda dose ali. A segunda dose, os caras saíram da sentinela ali, da auto sentinela, sei lá. Tá... Sabe o que que tá tirando? Hum... A armadilha. É um trap... Não, saíram mesmo, mas eu não alcanço, legal. Ainda pode tirar a armadilha, só não tá vendo. Sim. Ó, eu consegui chegar na pirâmide flutuante. Mas a pirâmide flutuante com certeza não trazia. Deixa eu ver se tem presença militar. Não tem presença militar aqui não, cara. Mas o senhor emboscado não aparece. Então vamos pegar... Meus regimentos renomados. É... Na verdade, renomado não, né? Gênesis abençoado. Da Gênesis. Tem... Vibora. Pirâmide flutuante. Nossa, morre todo mundo, cara. Vamos ter que, com certeza, lutar essa bagagem. Morre tudo escalando. Tiro 1, na verdade. Ué, vai zero que tinha. A segunda dose, ela veio fraquinha. Por isso que precisa dar uma dose de reforço. Nossa... A gente pode ficar nesse laguinho aqui. O que que você acha? Tem um laguinho aqui, ó. Já muda porra nenhuma. Muda que a gente tá no laguinho. Garanta perda. Aquática. As unidades aquárias são ótimas em águas raras. Enquanto as demais têm dificuldades para andar, eu vou estar no ambiente. Tá certo. Assim... Para quem está no laguinho. Você tem um laguinho. Não pode ter que solture. O que é que você acha? Não pode ter que sozinhos. Tranquilo. Não pode ter que solture. Agora, não pode ter que solture. Não pode ter que solture. Mano, mano... Por quê? Olha esta ponte... No desfiladeiro, lá no fundo. Aham... Nossa, velho... E por que os caras vêm lutar aqui, né? Que moblio bonito... Ia ser tão foda... High Ground favorável... Foi? Pronto... 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 Eu tenho uma força monstruosa... Que dá muito dano... Não o quê? Força... Nossa... Vou preocupar tudo e todos aqui... Cercar eles, pô... Então, vou esperar você chegar, porque aqui não vai dar não... Tinha um vídeo de vanguarda nas laterais ali... Tinha um vídeo de vanguarda nas laterais ali... Falou, Matheus, boa noite, bom descanso aí, vai lá pela presença... Falou, Matheus... Um vídeo de vanguarda lá... Vai lá, segunda dose... Pega eles... Tinha uma vez de vanguarda nas laterais lá... Vamo... Lá, vai, vanguarda... Quanto mais um dos aliados Ou deixa mais um dos aliados A ultima terra! O Deus que nos abandonou O Deus! O Deus que você quer O Senhor deles morreu? Eu não vi? Pegue Cleoac! Não! Easy peasy né monstro? Já quero ver a inveja desse bichão aqui rapidinho Tem uma bolita aqui na parte de trás onde a gente começou Tem uma pontezinha ali, uma estrutura e uma mega catarata caindo dessa estrutura ali Aham Ali ia ser muito massa né a defesa Mas... A vida é uma caixinha de surpresas Me devolva essa cidade O que foi isso? Ué? É uma pirâmide flutuante, eu duvido que os humanos façam uma pirâmide flutuante Não sei se concorda comigo De fato Quer dizer Nagash era humano quando fez a dele Refutado A pirâmide negra de Nagash, ela flutuou Sim Você pode usar um armadilhante Eu não sei se ele tem um armadilhante Eu não sei nem o que colocar nele Ahah Aham Esse daqui Eu acho que eu vou colocar... Parece um bolacos, viu? Full stack Aham, Kroxgors Kroxgors guarda do tempo, acho que é justo É o Nagashi, o Arcan é servo dele Segunda dose, acho que vai levar fumo, hein Você não pode deixar, cara Se a segunda dose levar fumo, o que adiantou? Tomar a primeira Ué, se quer que eu faça o que? Lute? Não, eu lutarei, mas O cara pode vir até aqui Vamos andar um pouquinho mais aqui com o Mazdamund Aqui Local perfeito pra dar-lhe uma emboscada Então Esta cidade aqui eu posso fazer um marco nela Que vai me dar crescimento mais íntimo em todas as províncias Bom Mas não vou fazer ela agora porque não tenho dinheiro, obviamente, graças a Deus Próximo turnê eu tento matar esses caras aqui E é isto E é isto Aí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui Cidadela do Crepúsculo Miama De verdade? Uhum Porque eu acho que eles não conseguem confederar, não Por que? Não sei Não está aparecendo a opção Mas a última vez estava meio bugado o teu também, lembra? Facção de mod normalmente não aparece as coisas de opção de vassalizar, confederar Olha, consigo me confederar com o Itza Só vai Só que ele está em guerra Não, você está com um monte de guerra já Ele deve ter exército lá embaixo Mas aí eu ia entrar em guerra com o... Ah, Itza perdeu, Itza Aí é foda Defender of the Everqueen Aí nem compensa O que que eles têm ainda? Deixa eu ver Puta, nem confedera, velho Você tem uma cidade meio bosta É, os teus aliados gostam de mim, mas aí acedou, né? Relaxa, eu posso comprar a cidade deles Por isso que agora eles querem se confederar, né? Porque eles perderam a capital Ou a gente dá porrada, é O exército montando ali ia ficar pronto já já Aí a gente dá porrada Não quebrar minhas suas tropas, por isso Passei É, eu tenho que lidar com esses caras de cima aqui antes, né? Tô tentando Mas acho que no próximo turno eu pego aquelas cidades afogadas Passei 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 Mas que você faz esse negócio Para dizer uma atenção dos mestres espadachins Passei 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 Alegorn Passei Esse exército tem o que é mesmo? Se bufei E aqui é o Skycuter, né? A gente dá para bufear a Guardargetia também Mestre da Milicia Transformar um grupo de cidadãos comuns e despreparados Em verdadeiros pelotões de combate Que é um talento muito específico E uma abundância de paciência Defesa corpo a corpo mais 4 pra guarda argente e ele tá no exército dela E aí aqui a gente coloca defesa corpo a corpo Alariel pega cá o arque pra gente fechar a província Brabíssimo Alariel the Evergreen Crescimento Aqui tem vinho, vamos fazer um vinho, da hora Afinal a gente é elfo, deve gostar de vinho Aqui a gente já pegou tudo, então tem mais o que fazer aqui Agora é brigar com a minha esfera, nossa, atuição no caminho inteiro, socorro Eu vou estudar aqui, a Queen de Avalon Socorro Aí, procurou o Lidl, seu exército vai demorar pra reposição Eu servei o rei Fênix Você chamou? No meu caminho Preparando o campo E o Lair, você já fez sua função aí, salva o cara do cara, muito bom Agora também pode dar um vazão Não tem nada pra fazer A Lastar você vai recrutar agora aí No próximo turno só Não tá pronta ainda a parada, aqui eu já bufei os leões da Crassera, guarda Fênix Tem que melhorar agora aqui, esse aqui Vou bufar as carruagens dos leões E aí você pode ir ali perto da Crassera, guarda Fênix E mudar seu exército Essas magas aqui Muita maga no exército só, tchau Muito maga, você é louco Chassera, luz e vida Tem um nome de herói aqui que eu posso colocar, deixa eu ver Não, isso aqui é Legolas, tem que ser uma arqueira Tá, show Quero brincar, já foi, a Lariello já foi, a Lariello já foi, a Lariello tá recrutando Deberia guarda Fênix aqui, hein A Lariello, você precisa de quatro guarda Fênix, né? Quatro guarda Fênix Caro Caro que dói 300 por guarda Fênix De manutenção Dois gargões, dois sirvos, quatro guarda-mães, dois skycutters Skycutter 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 Servante da torre Servante da torre Servante da torre Ilhas vulcânicas Efetivamente conseguirem o próximo turno aí Level 5 Hummm Pode colocar carecimento aqui Tiranoqui Guarnição, acho que não precisa O meu vizinho é o Heorin agora Opa Hummm Isso aqui também não Você matou todos os caras lá em cima? Matou, né? Falta só os homensfera que tá perdido lá Aí sim Aí sim eu teria que matar todo mundo Tem exército lá ainda pra fazer isso Ainda aqui Muralha Muralha E agora acho que foi todo o dinheiro A ver se eu faço mais uma coisa da forja aqui só pra falar que eu fiz Hummm Manopla de rubi Escravizador de espíritos Força da arma, mais 8% ao lutar contra Gakonts Cozampias e Reis da Tumba Interessante, mas eu não tenho Tompero Cota de Malha da Luz Armadora mais 15% Residência a fogo 30% Defesa especializada contra investidas de unidades grandes Interessante Elmo da Águia Vermelha Dimensão da hora de liderança mais 15% Efeito da hora de liderança mais 5% Vamos fazer isso aqui Armadora, espero Um lendário elmo Milhares de anos perdido Em uma expedição De elfos na lustra Os caras só perdem coisa nessa lustra hein Pelo amor Vou colocar pra você Que ele é bringor Lanto do mestre feitiços É útil Arco de salteador Acho que tem que colocar pra algum arqueiro Tem a outra aqui, cadê, cadê, cadê Grolidel Isso aqui pra você Claramente Cadê Arco de salteador Veitoral Encantada de Tilmar Interessante também E Poção da resistência pra você curar Ordem pública Alicotrim botaram na província Mais ordem pública E a flâmula de Chetana Tá Acho que é isso Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso fazer com alguém Tileia Não tinha ainda Tileia Alto Ainda não deu Calma Vamos pedir 1500 Quero dinheiro Me dá dinheiro Você tá fortíssimo Aceitou? Aceitou Quanto? Quanto? Acho que era sempre pouco Palavras de Origo não quer E se eu der um pacto na agressão Vamos voltar com vocês Alto a gente tem que pedir dinheiro Oitocentos Acredido Caras a carac Você tá com a coroa do nosso rei ai Não vai mais Foda Você sabe quem eu sou? As leis de Chivalry Demandos que eu sou Minha renda não dava pra aumentar mais Minha arroa voa Caramba Tá rico 26 mil Nossa Hummm É Acho que foi só isso mesmo Tô com um olho no peixe ou tô no gato Ah não, os cara Só se juntaram Se juntaram ali Agora tô com um olho no peixe ou tô no gato ali nos Na expedição Nossa Emboscaram o Masdamund Emboscaram o Masdamund? Falhou Falhou a minha Ah então Não buscaram Só atacaram Sim Deixa eu pensar aqui Cara Eu acho que dá pra tentar ganhar hein Vamos Vai ser difícil? Vai ser difícil Mas se for fácil não tem graça Tcham É É Confia Jangel Tem muita Lorbadeira Tem os cara de soteca aí E aí Rampel E aí Evolve Velho, eu acho que a gente tem que correr Pra tentar matar eles rápido Exatamente Vamos te passar 3 Esse cara aqui com este Vou te mandar esse Vou te mandar também O Bastodonte Abençoado E o Chefe Calambo Não, esse daqui não Deixa eu dar o Motor Solar também Não, o Motor Solar vai ficar comigo E isso daqui Mas da mão Mas que ela vai ficar aqui em cima Escondido Estou pronto Iniciar, tá? Uhum Zoros Ter classe Torque Como eu vou chamar Que ela vai ficar Volta Tire 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ou não! Eu estou aqui! Desculpa! 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 Quantos vozes vão nos brigar! Os vozes vão nos brigar! Os vozes vão nos brigar! Desculpa! Tem que ir! Desculpa! Assim, os arqueios deles não estão atirando, agora se eu for alcançar ele, eu estou estourando E outra coisa, né? Soros Testem o seu jovem Nossa, travou meu jogo. Tu também? Uhum. Acabou. LRX-T! Retiro! Tô na luta ali. Deu boa. Tem exército que acho que tá em marcha desses aqui. Uhum. Cansado. Usar magia pro cara não poder andar. Aí é sacanagem, né? GG. Lá não pega mais. Aqui no meio do mato. Não pega mais. Foi. Deu boa aí. É. Agora ele atacou a capital lá. Qual capital? A capital não. Eles atacaram um... Outro exército deles. Ah, o que tava lá em cima foi... Pior que eu tinha que lutar pra tentar quebrar ele, cara. Vamo lá. Não quebra mais nem a pau, né? Difícil, né? Aqui? É, essa parada aqui da esquerda. Dá pra você ficar dando volta aqui, ó. Onde? Ah, sim. Colocar o dinossauro atrás disso aqui, acho que ele consegue atirar. Atrás disso? É. Acho que ele não atira, hein? Ah, atira, pô. Ele é mais alto. Isso. Você diz assim? Isso. Ele atira, é mais alto que o negócio. Aí vocês começarem a vir aquela armadeira, daí tem que você dar a volta. Deixa eu fazer essa guarnição... A guarnição disso daqui... Dá pra mim. O que você vai fazer com essa guarnição? Eu não sei, parceiro. Confia. Confia? Confio, claro. Eu tô atrás dele lá. Eu tô atrás dele lá. Recua mais os dinossauro, deixa eles tipo o máximo possível pra eles terem de alcance, se der. Nossa, mas dá pra deixar eles aqui então. Será que eles vão acertar? Deixa eu ver. Será que é mais baixo? Acho que você vai deixar por aqui mesmo. No máximo que der. Mas eu posso deixar aqui também, ó. Pode ser. Ei, Marcos, boa noite, beleza? Também, mano. Você. E é isso aí, né? Recua mais, fatarina. Deixa pro lado dos dinossauros lá. Aí você pode... Deixa eu ver... É, não tem muita árvore desse lado. É bom esconder uns calangos pra cercar os caras, mas não vai dar. Acho que é isso aí, mano. Acho que é isso aí, mano. É o que tem, né? Aí tenta machucar o máximo dessas larbadeiras aí e atira neles também. Que é orqueira de boa de matar. Tablin, Rodan! Tá. Foi. Descubar ele pra cercar... Tec chok e chok. Não, problema é que os caras tão vindo com a milícia pra bater nos... Espingardeiros. Espingardeiros. Luz Hães 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 Tem um bolinho ali pra acertar com os caras Ola, sim Pra acertar com quem Os dinossauro ali, ó Bolinho ali Sim MARY Ola 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 Não tem nem tropa que eu tirei, eu acho que só vai. Reserva! 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 Mastra! Reserva! 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 As tiranças estão chegando mais perto aí, as pingares da Milícia Livre ali. Sim. Sopa pelo Aos Railons veem a Usapens, as pavestas estão devendo alas gerando. Não tem nem salvo. Desenvolvam-se. Escurar-se. Reserva! Reserva-se. Escrever! Reserva-se. Desenvolvam-se. Reserva-se. Reserva-se. Tô descolando um suicida, é reverse exatamente Agora azedou aqui Agora a formação aí cerca pelo menos um Se for mandar um dinossauro, manda os dois no mesmo Aham E aí manda um calame em cada arqueira aqui, ó Se você tá aí na direita, depois para atirar em você Vamos jogar esse pingardeiro, preparar atirar Aham Cuidado lá na direita, querendo passar aquela galera lá Os dois lá na direita Ah, eles tão chegando na linha, eles vão ficar presos Passei, passei, passei Aham Vai mudando de alvo aí com os dinossauro que afeta a vida dessas caras Ahham Tô meio machucado já Tô meio machucado já Tô meio machucado já Finalizar Passei pra você. Ah, eles foram emboscados ali no cantinho, né? Eu até nem sei o que ele tava fazendo ali, colado na linha. Manda isso aí mesmo. O que é que ele falou? Nossa! Porra! Provavelmente os calanguinhos não aguentam, né? Não tá o verbadeiro nem fudendo. Ah! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Isso aqui! Apesar de harvested controladas Apesar de mostrar os orquestrações Apesar de fazer o jogo Isso ajuda a todos Apesar de fazer work As rupturas Apesar de fazer o jogo Apesar de fazer Apesar de fazer o jogo Apesar de sobrevivência Se der pra pegar esses espingardeiros aqui que eles estão montando pra caralho Se derrubar eles estão tomando por cima Encontrou-se para você e as suas químicas E as suas almas Mas por isso segundo o seu lance A 북-Adua Por você e as suas almas E a BBY Me cair O que é a BBY A QUIL Quem é a onze BBY Mata aqueles pingardeiros, dá muito dano ao seu dinossauro. Uhum. Acabou. GG. É, previsível, né? Parece uma guarnição um pouquinho melhor ainda. Um pouquinho mais cheia. Tinha até que escavalaria na guarnição. Cara, devastaram a cidade. O que acontece que você deseja... Todos são bem-vindos no meu corpo. Todos são bem-vindos no meu corpo. Não. Eu quero saber o que o Belacore fez, cara. Acampou do meu lado, cara. Tá de muito sacanagem esse Belacore. Olha lá. Apanhou. Solado. Mataram ele. Tá emboscado esses elfos aí. Oi? Ele estava escondido, esses elfos. Aham. Nossa, também a gente conseguiu muita coisa, né? Povoá devastado. O alvo fracassou. Saquias. 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 A nação chamou! A nação chamou! A nação chamou! Mestre de magia alta! 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 e eu confio em a vitória pírrica ele daria e vamos lutar e esses exército aqui não tem lugar para recrutar na verdade e ele tem lá para baixo né é um big do morro atrás da gente ali na hora de reforço é melhor pegar o reforço né eu acho que tá pegando lá velho e deixa ele se cansar ainda atrás de você vamos te passar e este cara e o motor solar agora e um chefe calando E aí e aí E aí E aí Jumpeca! Kamehameha! Nossa! Churrez com o macho Churrez com o macho Porra hobbits, porra Hahahaha 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 Lyre Ruuinh Criador Uhuh A gente passou a escapar A gente ponta A gente até encontrar sonsu número 2 Uma fleeta Começam a aparecer os rapazinhos ali. Cara, essa magia de... Parar todo mundo é boa. Mandei o raio ali. Uuuuh, quase. Mandei o raio ali embaixo. Mandei o raio ali. Mandei o raio ali. Cai, 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 cai. Da guarda, você diz, é boa? Isso aqui é a hora que dá 10% de gente sem ataques da distância e daí defesa o próprio aliás. Constante. Tô conseguindo passar com o meu homem. Mandei mais uma casandona lá. Talvez pega. Vai pegar, né? Talvez. Continuar correndo. Ah, ele cancelou. O raio aqui não foi o raio? Foi, foi o raio que eu mandei e cancelou. Não, o raio caiu. Não, o raio cancelou, mas eu tinha mandado o casandona. E agora não vai dar ring pra usar. Sim, a árvore tancou um tiro no canhão solar. Como se fosse uma muralha! Sarka! Agora voce? Hã?! A cards terugla. Ohwig, doença o kiwi. Ja! O que é isso? Não sei se vai cair, mas acho que não vai matar Veremos, veremos, vai, vai, vai Exatamente, reversa a árvore é melhor que a árvore, porque a muralha cai Deve ser cercado com árvores Pior que aquele tem que matar eles, né? Eles estão tudo fugindo já Acho que, sei lá Então, foi Acho que, sei lá, foi Província é garantida Inimigo morto, morto Vamos fazer esse negócio aqui Aproveitar que a gente ganha uma graninha O mestre de magia alta O mestre de magia alto O mestre do mestre O mestre do mestre E eu não sei nem aonde que eu consigo Consegui Audrey Recrutar esse sotec Que você falou Puede oferecer assistência? Excelente pergunta Calma azota da minha cidade Construção danificada da onde? Pontos de alta magia. Lorde da Fênix Corte. Pontos de alta magia. Pontos de alta magia. E aqui eu não vou ter grana para fazer nada também, mas da mão de o Poe. Posso oferecer assistência? É noite. Há três tempos. Escola, sim. Eu vejo o vento. Olá, Elven Archbishop. Elfone, Queen. Alastar. Dá para recrutar agora a galera aí, né? Então vamos tirar aqui. Esses três lança setas. Tira esse regimento normado aqui. Você vai pegar no lugar disso, três Skycutters. Por enquanto. Você... Estão prontos para servir. Estão prontos para servir. Seu will está terminado. Ataca! Para o rei! Eu vou me esferitar comigo aqui. Minha promessa é necessária. Glória para o rei! Orders... Across as pães. Por ordem... Eu vou levar o Assur! Alfa e Triumphant! Ancreve no caminho! Leve o braço no deserto! Apenas vozes, até agora! Guardião da Fênix! Mute de Grinding O seu tec Eu estava vendo aqui Vem vozes! Apenas vozes! O mestre do Poet Meu Elven Archmage Mágica em forma pura Mágica em forma pura Esse slot aqui pode ser... Deixa eu ver Dois servos Quatro guarda marinha Não tenho equipamento global Mas eu tenho guarda marinha Não tenho equipamento global Shaper of Fates Shaper of Fates Desbloquear outro Estelar Caledor Tá difícil esse level 5 aí? Cara, é 11 turnos Não é possível O maciço arcal também é um Um que dá para Constratar esses bichos Picos Maku também Picos Maku também Picos Maku na verdade não Só vai até nível 3 Ah não Brejuburgo Eu vou tirar de Brejuburgo esse negócio E Neurina Sem guardar alguém Tenho 2 Germão de Velor 2 guarda fêmeos 2 meias espadachins 4 carroides da Krasse 2 carroides voadores E 3 heróis O nome do rapaz? E Neurina O tempo é na essência Para exputar os cara muito antes eles apareceram E Neurina Escudo da Rainha E Neurina Escudo da Rainha E Neurina Escudo da Rainha Da Rainha Não esqueço quais são as unidades Duas irmãs de Avelorn, esse que é na planilha do lado Duas cavalos de voladoras, ok Dois mestres padachins Duas guardas fênix não tem aqui Guarda Argainter a gente tem Você sabe quem eu sou O que você teria de mim? Servante da torre Eles estão sob minha proteção Sua palavra? Você vai fazer isso só Herói? Não, não, você é louco Pode ser se protegido aqui com o guardião O Ethwa responde para mim Precisa ter muita estrutura para fazer seu herói, né? Precisa ter muita estrutura para fazer seu herói, né? Precisa ter muita estrutura para fazer seu herói, né? Sim, e é chato de cuidar Esse que é o segundo herói, precisa de mais um Poder Você tem três exércitos lá no norte, cara Você tem três exércitos lá no norte, cara Uhum Eu vou interagir Eu vou desistir Eu vou desistir Eu vou desistir Tudo bem Eu vou desistir Eu vou desistir Eu tenho um ataque na agressão ainda, porque tem que esperar 4 turmas E é isso ai Pronto Os afogados não façam a mínima ideia pra já que foram Aí, destruíram seus amiguinhos Troll O cara devastou a pirâmide flutuante pra pegar a pirâmide flutuante Usas argumentar contra a lógica da máquina? Não Nunca Cara, pensa assim, eles são humanos Então eles vão pegar uma pirâmide flutuante Mas eles não conseguem entrar nela porque ela flutua Então eles vão ter que derrubar ela primeiro pra depois fazer a pirâmide normal Faz sentido Jogar mais um turninho ou chan chau? Pode ser Saques Confederação Missão cancelada Novo santal disponível Facção destruída Facção destruída Opa Seu Opa Apenas Os Spoilers Vem Vitória acirrada Opa 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 Não tem filme que arremessa lança ali Então, aí que tá Estratégia é essa aqui Corra Vai e volta, isso? É, na verdade não ficou como eu queria Assim Assim, assim Vou te mandar o que você gosta aí Resto, deixa comigo Let's Bora Bora. Vamos. Tem 20% de resistência a projetos. Tem 20% de resistência. Tem 20% de resistência. Só tocando a boiada aqui. Eu tô fazendo o que o mundo fez e que eu não sei nem o que eu tô fazendo direito. Só sei o que eu tô fazendo. Faz sentido. É uma boa forma de lutar. Eu te faço. Eu me vou ficar. Eu te faço. Eu te faço. O que eu estou a fazer? O que vai ser? A porta do mar... O que vai ser? A porta da porta do rádio... A porta do rádio é a porta do rádio... Todas as coisas é, tem reforço no campo Passaremos junto com John Esse monopo tem com certeza o reforço Vai ser fimbrá, fimbrá Cadê ele? Vai ser aqui Agora o que está com ele A gente está sozinho Você vai ter um caminho A gente está sozinho O que está acontecendo? Após o seu caminho Acerta ele A gente está sozinho A gente está sozinha Vai ser feio 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 O que é que está indo? O que é que está indo? da verdade jantzão e devolva a minha cidade é a facção destruída o grande dia nossa grande dia em grande dia nunca nunca duvidei o grande dia e você pensou que esse dia não cheguei a demorar mais um pouquinho e não é que isso a bagaça a vitória incontestável ganhar dinheiros mais cinco mil dinheiros o senhor não se moveu real em primeira dose no shape o oxyote você não alcança lá se fosse pegar todas as colônias dos elfos de antigamente ia ter que pegar toda a costa e já posso devastar isso colocar esse nível 2 o santuário de sotec eu lembro que aqui em brisboa eu vou tirar isso daqui e aqui não dá para construir nada vamos ver o que que dá para fazer que agora eu tenho dinheiros vou aumentar tá aqui nossa lá em cima minha capital não tem nem muralha ainda acredita nisso a dose né cara aí tá triste agora eu te pergunto vai ter muralha agora nem tem pra que né sim obviamente que não terá a menos que o caos venha você acha que ele vai vir vai vir com certeza agora que horas não saberemos é porque as minhas missões também né eu acabo atrasando o caos eu preciso fazer destruir um povoado vamos lá o oxyote ou viajar o que é o seu demônio ele pega o caminho e não tá nem aí né cara gorgazã quem está aqui declarar guerra contra quem que o senhor ele não 신�uncia ele é muita uma a história oi 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 go vegano a história oi 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 Mais uma batalha, cara amigo Junchal O que são esses bichinhos aqui? Boglars Goblins do pântano Vou te passar o croc Passar... Estes caras... E este... Vou te passar menos Só que os caras mais... Tancudo Eu fui na ultima com o cara da bomba atômica Agora você vai Oi? Fui na ultima já com o cara da bomba atômica Ah é né To pronto 6 Aqui Aqui Onde fica o peço pra baixo aqui Nossa Ah já sabe Tchau 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 Vámonos! E aí 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 Eu sou ruim Mas eu sou ruim Ela não mandou ela E aí 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 Costando os boobers cara corre E aí T逃o, CARNALOR. Vou bombarhole! Venha,��! Pela força ruins. Tentei fugir com essa lá, mas eu não consegui não GG Obviamente que Tem corrupção no caso de todas as províncias Sim Aumentar a renda aqui Agora eu tô começando a ter renda Olá Elven Archmage Agora que eu tô começando a ter renda Por mais pro final do jogo o cara começa a ter renda É uma sacanagem né cara Afinal na turno de setenta da nova campanha até que tá no meio ainda É uma sacanagem E tem um santuário disponível ainda Dispatch-me Falta 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 Dezenove, eu tô faltando. Então vai mais uma Skycutter. Nossa, eu tô vendo todas as províncias, tudo pra direita, que tá estourada, cara. Tudo que eu tenho visão aqui foi consumido pelo caos, pelo jeito. É, bicho. Tá fácil pra ninguém. Aqui pode melhorar esse negócio aqui, que vai liberar o Sea Helms, que é basicamente a guarda-marinha, mas parece mais forte. Ilhas vulcânicas, não vai fazer nada, se bem que pode melhorar essa guardação aqui. Com os vampiros, tá de boa. Cidade Antiga de Kintex, renda. Costa Negra, renda. E a Velorne... Putz, tem um marco pra fazer aqui. Volta, cancelar as conções que eu coloquei agora. Doze mil, marco. Tirar esse. Tirar esse. Tirar esse. Tirar esse. Hum... Acho que vai liberar a unidade também. Só se eu tirar... Tira esse tiranó aqui, ninguém vai atacar aqui mais. Aí... Tirar esse. Do... Treze mil, show. Aí eu marco aqui qual que é. Curte da Rainha Eterna. A Curte de Avelorn é um gigantesco festival, com pavilhões de seda onde elfos praticam esportes e recitam poesias épicas. Arden pra bloquear mais dez, crescimento mais cinco pra toda facção. Vou desbloquear aqui os Endritai, com uma cavalaria de pegas aparentemente. Ok. Vou te fazer isso aqui que custa oito mil pra desbloquear os homens árvores. caliber dos homens árvores. E... é isso aí. É isso aí. Eu vou te perguntar uma coisa. Quando tem no mapa essas coisas tipo das... do... de batalha e tal... Por que tem no mapa. Por exemplo, aqui ó... Batalha de Chilaxtlan, que é o nome da região da cidade, né? Baixas. 3.136. Isso aí é pra mecânica dos vampiros lá de reanimar mortos. Quanto mais baixo tem uma região, mais chance deles pegar uma unidade de elite do reanimar mortos. Ah, é verdade. Tinha esquecido disso. Outra é pra você se quiser lembrar da batalha que teve ali. Grad King. Pacto de agressão. Não fecha com um gente morto. Só com o Croc. Pra deixar claro, né? Só com quem? Com o Sr. Croc. Que é um morto vivo. O Kislev desceu o vapo na tribo. Oi? O Kislev matou ali a tribo. Boa. 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 Boas vindas. Esses cavaleiros aí acabaram com os mortos vivos do deserto, né? A resolução automática não favorece os reis atores. Você jogou com eles recentemente, você sabe bem disso. Tem que lutar tudo. Por causa da... Todo mundo quer pacto de agressão. Quem é você, cara? Tempestade celestial, exército e anegados. Não. Não sei onde tá esse cara aí. Também não sei não. 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 Vou chamar esse cara aqui Participar de guerra Conclui a xaxim Baixo Eu vou ter que me lascar com esses caras Você quer que esse Fikirik morra mesmo? Você quer que esse Fikirik morra mesmo? Esse Fikirik, ele deve estar pensando ali Cara, o que eu tô fazendo aqui? Ele me chamou só pra me sacanear E tem ele e tem um Proxigor com ele Meu guarda só tá decente pra defender agora Se tiver full Ah, se não tiver full Eu vou perguntar pra eles o que eles estão fazendo Nesse tempo todo Certo cercado Pô, mas esses caras Eles não ficam lá no Na direita, lá embaixo? Fica, extrema direita Do mapa, lá embaixo Nossa, cara, esses caras vieram de longe Tá aí, seu novo Nemesis Sim Não, eu não vou aquelas deles mais nem Por que, meu? Olha lá Massi e Corcal vai cair pra eles também, tá vendo ali? Eles foram lá também? Foram E Massi e Corcal não tem defesa não, cara Eu acho que eles confederaram... ah não Tá com o... Maci e Corcal... Eles vieram daqui pra você, ó Cadê? Ahn... aqui é o deserto do caos Eles fizeram esse caminho aqui, ó Aqui já é deles Ali é deles já? Uhum, tem ruim ali Porra Mas pra eles chegarem em Massi e Corcal... Não, vamos encerrar como começamos Eu faço pra nós ando cercado Salve aí E aí